Vem que hoje tem um dadinho de tapioca por aqui. Olá, tudo bem? Meu nome é Rebeca Goulart. Prazer, se sinta super bem-vindo nesse canal. Fico muito feliz se você é novo por aqui, se você é recorrente também. Prazer mais uma vez te rever. Vamos hoje fazer uma receitinha deliciosa, tá? Principalmente fica a dica pra receber aquela visita que você quer surpreender, porque é muito fácil essa receita, você já pode deixar os dadinhos prontinhos, pode até congelar, e na hora que sua visita chegar, você frita e serve quentinho, crocante. Dando início à receita, a gente precisa de grãos de tapioca. Essa tapioca que eu tô usando, ela é mais grossa. Não é aquela fininha que a gente usa no café da manhã, não, tá? Lembrando que na descrição do vídeo eu sempre deixo a quantidade de cada ingrediente que eu utilizei durante o preparo da receita. A gente precisa desses grãos. E precisamos também de queijo. Gente, queijo pode ser da sua preferência, tá? Eu só preciso que ele esteja ralado e a gente vai colocar ali pra já misturar. Em sequência eu coloco sal. Só ficar atento pela quantidade, já que o queijo já é salgado. E finalizo assim, acho que faz toda a diferença uma pimenta do reino moída na hora. Quando a gente já amói, já sobe aquele aroma. Mas se você não tiver, se você não gostar, não deixe de fazer, tá? Por conta disso. E agora a gente já vai começar a hidratar os grãos. Pra hidratar os grãos, eu vou precisar de colocar leite pra ferver. O leite começou a levantar a fervura, eu já posso desligar a minha panela, porque é sinal que tá na temperatura ideal pra gente voltar lá e jogar em cima dos nossos grãos de tapioca, tá? Vamos colocar lá os grãos. O ideal é que ele ainda fique um pouco duro. A gente vai misturar todo aquele líquido com todos os ingredientes. Mistura bastante mesmo, dando tempo mesmo do grão começar a absorver o leite, que tá bem quentinho. Então ele vai ficar assim, digamos que se você experimentar, você vai ver. Ele vai ficar al dente, tá? Porque a gente vai terminar de fazer ele mesmo na frigideira. Terminou essa mistura, a gente precisa de um tabuleiro, de preferência que ele seja quadrado, pra gente evitar desperdiçar as aparas. Já vai ficar no formato dos cubos, né? E eu vou forrar esse tabuleiro. Tô usando aqui um plástico, uma sacolinha mesmo que eu abri, mas você pode usar plástico filme. O que você tiver, use a criatividade mesmo. Vamos forrar esse tabuleiro e já despejar a nossa massa. Por enquanto que a gente tá despejando, a gente já vai assentando ali, fazendo mais ou menos o formato. Talvez não vai, como no meu caso, não cobrir o tabuleiro inteiro, mas não tem problema. A gente vai ajeitando ali com a mão, que vai ficar tudo tranquilo. Bora levar essa mistura pra geladeira por aproximadamente 30 minutinhos. Isso já tá ótimo, já vai ficar bem durinho pra gente cortar e fritar. Por enquanto que tá esfriando, você é novo por aqui? Você é recorrente também? Dá uma conferida se você não é inscrito no canal, isso é muito importante. A gente tem umas novidades chegando. Posso nem dar spoiler por aqui. Mas não deixa de se inscrever. Se você é inscrito, não deixa também de conferir se o sininho tá ativado. Você fica de olho, porque tem vídeo novo chegando aí. Vou deixar no ar por aí. Retornando com a receita, já ficou gelado. Vamos então cortar os nossos cubos. Cortei ali mais ou menos no olho, de dois em dois dedos. Depende do tamanho que sei que é o seu. Tirar as aparas. Essas aparas, lógico, que eu vou fritar antes das visitas pra mim ver se realmente a receita deu certo. Ficou boa. Mas que os dadinhos a gente deixa pras visitas. E um... Vamos reservar esses cubos que já estão todos picados. E agora em uma vasilha eu vou colocar um óleo limpinho. Ligar ela pra deixar ele bem quentinho. Não pode ser esturricante, quente, porque senão vai queimar o nosso queijo. Não vai cozinhar um pouquinho lá dentro. Eu quero que seja bem quentinho. Tem, né? Que borbulhar bastante. A gente coloca aos poucos. Cuidado, gente. Mão tem que estar bem sequinha pra mexer com óleo. Óleo e água não combinam muito. E a gente coloca aos poucos, de preferência, com cuidado. Se você joga, né? O óleo vai espirrar mesmo. Por isso que a gente tem que ter cuidado. E poucos cubos também é o segredo pra ficar uma fritura ideal. Vamos virando. E depois colocando, de preferência, num papel ou toalha. Pra absorver um pouquinho daquele excesso de óleo que ficou no nosso cubo. Receita pronta. Sugiro que você sirva com geleia de pimenta. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra você. E até a próxima receita. Tchau!